Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama o superintendente da superintendência regional de ensino professor Wagner Alexandre professor Wagner é um prazer recebê-lo bom dia. Bom dia Otávio bom dia aí aos ouvintes da panorama. Meu caro professor Wagner da última vez que nós estivemos juntos aqui fazendo essa entrevista pela panorama nós falamos sobre a questão do do retorno de atividades do terceiro ano do ensino médio voltadas para o reforço em relação ao Enem e havia também essa discussão ainda na época sobre a volta às aulas presenciais de toda a rede pública, rede privada, ensino médio, ensino fundamental e já estava rolando acontecendo naqueles dias uma questão de ações judiciais de sindicato impedindo a via liminar, impedindo voltas aulas, reunião dos cismas, dos consórcios, algumas prefeituras não estavam inseridas no consórcio, como é que ficava e hoje eu lhe pergunto como ficou essa situação? Perfeito nós temos né inicialmente aquela liminar que oficialmente nós já fomos comunicados no não retorno até que nós comprovemos né os equipamentos de proteção individual IPIs então nós já vimos nesse sentido as nossas escolas continuam adquirindo os equipamentos né para um futuro próximo porém a extra oficial nós sabemos que houve uma decisão do TJ de Minas Gerais na qual essa decisão impossibilita o retorno às aulas então nesse momento nós estamos cumprindo né essa decisão estamos aguardando o posicionamento da secretaria que ainda não falou conosco oficialmente e também sabemos né que os nossos municípios através de decreto eles definiram também o não retorno às atividades escolares. Então nós temos duas eh duas vamos chamar de vertentes nesse nessa nessa história nós temos aí a a questão da justiça que ela eh impede a volta às aulas e temos também como o próprio governador Romeu Zema já tinha colocado a secretaria de estado de de educação de que a volta às aulas dependeria da decisão de cada prefeito então a gente tem a justiça que diz que as aulas não podem voltar e também temos a decisão dos prefeitos dizendo que as aulas não podem retornar presencial isso eu pergunto vale para a superintendência apenas ou vale para todos? Deve fundamental, parte privada, ensino privado, etc. É eu entendo que seja para todos tá? Porque é uma decisão na qual está apresando né? Para não eh ocorrer os contágenos através da covid e lógico que toda decisão judicial ela cabe recurso não sei qual vai ser o posicionamento da secretaria de estado de educação nesse sentido mas todas as decisões cabem recurso e logicamente se houver recurso nós vamos acompanhando os caminhos que nós teremos aí deste momento para a frente mas o o importante é nesse momento eh não podemos retornar até que ocorra né uma decisão diferente desta seja revogada a decisão. Agora no seu ponto de vista existe essa possibilidade? É algo assim que a gente não domina muito para falar. É eu sei que o professor não é advogado. É e também não é algo que vai depender muito do processo o que que está impossibilitando temos que olhar teria que ter um conhecimento maior desta desse processo para a gente entender quais são os motivos da não volta das aulas. Agora eh eu entendo isso é uma posição pessoal que vai chegar o momento nós vamos ter que retornar né? Eu tenho falado isso né? O cidadão ele frequenta vários ambientes ele vai a farmácia ele vai ao supermercado ele vai em vários ambientes e toma as medidas de segurança. A escola também é um ambiente público ela também deve ser frequentada dentro das medidas de segurança. Agora com as medidas de segurança ah ah implementadas na escola isso não reduziria a capacidade de ah o número de alunos por sala de aula? É algo que tem que ser trabalhado né Otávio? É importante nós sabermos que nós temos que manter um certo distanciamento nós temos que manter aí um certo rodízio nós temos que manter eh alguns equipamentos como máscaras como álcool gel como cestos nos quais serão levantados com os pés as tampas né? Com os pés e outros equipamentos de segurança mas o importante é que nós temos que ter claro que a secretaria ela não vem propor nada que vá colocar em risco o cidadão. É essa a minha posição a partir do momento que se propõe um retorno às aulas se propõe porque tem a certeza de que o trabalho e o retorno será garantido de forma equilibrada de forma responsável e com toda a segurança necessária. Eh as então as escolas ainda precisam passar por uma adequação as escolas da rede estadual e eu imagino que da municipal também precisam passar por uma readequação de espaço e de higiene eh de cuidados sanitários para esse retorno? Sem dúvida. Aliás a rede particular também né? Sem dúvida. Foi publicado recentemente uma resolução do estado que torna o ensino híbrido. Híbrido. O que que é isso? Nós temos momentos presenciais e temos momentos através das tecnologias à distância né? Como nós fazemos videoconferência e outras coisas mais. Através de conexão escola, através das apostilas né? Que são os pets. Então foi publicado a possibilidade do estado ter a educação sendo sistematizada de forma híbrida e logicamente né? Que isso torna possível nós termos momentos presenciais e momentos não presenciais e nesse sentido né? Não digamos assim fugindo um pouquinho da liminar fugindo um pouquinho da decisão do TJ se autorizado formos nós podemos fazer um retorno escalonado com menos alunos em horários diferenciados uma semana presencial outra semana não presencial e desta forma nós vamos atingindo a todos os alunos e oportunizando a eles as aprendizagens que é o que mais necessitamos pra todo aluno conhecimento né? Formas de aqui de adquirir cada vez mais conhecimentos pra ser o nosso futuro amanhã né? O senhor eh essa essa fase que nós estamos vivendo ela vai atrapalhar ou ela de alguma forma ela atrasa a o calendário escolar? O calendário não nós estamos trabalhando com as apostilas justamente pra cumprir a carga horária então o aluno tem que ter muito claro isso viu Otávio eu gostaria de frisar isso o aluno ele deve fazer a apostila ele deve cumprir as atividades do PET por quê? Ah mas eu não sei se tá certo ah eu não sei se o que eu estou fazendo se eu estou aprendendo o necessário aluno faça a sua parte depois nós teremos momentos de intervenção pedagógica nós teremos momentos que nós vamos diagnosticar pra ver o que você aprendeu quais as competências e habilidades que você desenvolveu nesse período de pandemia eu entendo o ano de dois mil e vinte e um em retornando presencialmente eu vejo esse ano como um ano atípico também ele será um ano do ir e vir um ano do retorno às habilidades e competências do ano anterior e ao mesmo tempo do avançar nas competências do ano no ao qual o aluno estará matriculado então é fundamental nesse momento é o que temos pra hoje o que temos é fazer as atividades famílias vocês têm responsabilidade sobre isso pais mães responsáveis por alunos está na constituição federal a família deve garantir uma educação de qualidade assim como a escola assim como né é a própria comunidade está tudo previsto na constituição federal então nós temos que oportunizar esse momento de aprendizagem dentro de casa os pais não podem apenas cruzar os braços e falar não sou professor não meu querido nós temos que saber que nós temos responsabilidades o seu direito começa onde inicia o direito do outro e o direito do seu filho é um direito personalístico é um direito que ele tem por causa da pessoa dele de ter uma educação de qualidade você deve oportunizar ou seja a participação dos pais é fundamental ainda mais no período de pandemia né otávio quando a gente terceiriza a responsabilidade e envia pra escola e olha vai lá professor faz a sua parte se vira nos 30 é muito fácil mas agora não tem o professor diariamente com seu filho então a necessidade de que os pais assumam ainda mais aqueles logicamente que não assumem nós temos pais excelentes que cobram até mais do que a escola mas é necessário sim que os pais assumam a condução desse processo que eles oportunizem momentos de aprendizagem ambiente escolar dentro de casa cria disciplina de estudos e verifiquem seu filho está cumprindo a postila ele está fazendo as atividades porque isso será contabilizado como cargo horário obrigatória e isso será o futuro do seu filho no ano ao qual ele está matriculado perfeito bom é para esse ano de 2020 aulas presenciais de jeito nenhum ou já ou há alguma possibilidade que que o senhor otávio vamos a gente tem dois viés aqui tem a opinião minha pessoal e tem o que se vem o que se vem desenhando através das decisões é eu digo a você que tudo é possível né pode acontecer nós temos um retorno escalonado como estava previsto o terceiro ano seria um retorno muito interessante porque seria facultado ao aluno ir ou não à escola não seria cobrado uma presença obrigatória ele poderia ir para tirar dúvidas sobre a a a os conteúdos aos quais ele vai prestar o enem ele poderia é ir uma semana não ir a outra quer dizer ele tinha poderia chegar mais tarde um pouquinho sair mais cedo seria bem flexível mas até então nós não estamos podendo retornar é em relação a minha opinião eu vou dizer a você que me parece nós já estamos em que final de outubro já indo para novembro novembro dezembro é me parece pessoalmente eu digo que não tô vendo muita luz no fim do túnel para um retorno de imediato até porque reverter uma decisão e e fazer todos os procedimentos necessários você há de convir comigo que isso demanda um certo tempo agora que os equipamentos de proteção estão sendo adquiridos pelas escolas estaduais continuam sendo está os diretores estão autorizados a adquirirem a se organizarem porque a hora que falar volta nós estamos preparados para garantir a segurança do do aluno dos servidores enfim de toda a comunidade escolar e é como você colocou né existem já várias decisões contrárias ao retorno por parte dos prefeitos que são a palavra final e quando nós conversamos havia já um consenso em relação às prefeituras que faziam parte do sismas mas nem todas essas prefeituras tem outras prefeituras que fazem estão na jurisdição da superintendência que não estão no sismas são são seis essas outras prefeituras também aderiram a a não a aulas presenciais é todas as prefeituras a exceção de duas fizeram seu decreto isso quer dizer então que nós temos dezoito né dezoito prefeituras que já decretaram não retornam às aulas certo e faltam duas mas eu acredito se já não decretaram estão decretando né eu acho que nós não teremos nenhum município que o prefeito autorize o retorno às aulas nesse momento sabemos e entendemos também a posição deles nós temos que como servidores que sabe ver as outras dificuldades existentes como transporte escolar como a questão por exemplo do retorno num momento delicado no qual nós estamos é no processo eleitoral tudo isso vem corroborar né para que isso eh tenha talvez eh tenhamos aí a protelação desse período de desse momento de retorno agora é fato que nós vamos ter que voltar né Otávio em algum momento nós vamos ter que voltar então não adianta a gente ficar relutando quanto a isso nós temos é que começar a nos preparar para o retorno que deverá acontecer em algum momento é as pessoas talvez professor Wagner tenham que ter noção de que o retorno não vai ser assim a porta as as escolas abrem as portas e vão todas as as crianças os jovens voltam às aulas vai ser como você disse uma coisa mais vai ter adaptações né sim adaptações vai ser uma coisa bem tranquila né bem suave sim Otávio escalonada inclusive com presencial e não presencial exatamente eu costumo dizer que a educação jamais voltará a ser a mesma que era antes da pandemia resta você olhar basta você olhar os nossos professores como eles venceram essa dificuldade com a tecnologia como eles estão hoje usando de várias plataformas para ter acesso ao aluno usando as ferramentas tecnológicas em alguns casos a gente consegue dar um atendimento até personalizado ao aluno através da tecnologia então veja você veja você que isso não tem mais como voltar nós temos que daqui para frente nos adaptarmos teremos momentos presenciais mas deveremos ter uma educação que vai explorar ainda mais as tecnologias a educação jamais voltará a ser a mesma que era os tempos mudaram e eu costumo dizer que e nesse curto espaço de tempo de pandemia nós avançamos 10 20 anos já em tecnologia porque as dificuldades dos nossos professores a a a resistência que eles tinham a utilização da tecnologia foi vencida e isso também se deve ao aluno se aplica ao aluno veja você que os alunos também avançaram muito nessa questão nós também eu hoje eu faço reuniões otávio com 100 pessoas né porque agora o o mito limitou em 100 mas já chegamos a fazer até com 200 pessoas você já imaginou você em casa fazer uma reunião com 200 pessoas agora 100 pessoas veja você que fantástico que é isso hoje né antes de vir para cá eu fiz o plano de atendimento escolar que que é isso quantas turmas nós vamos ter em cada escola conversei com várias escolas conversei por exemplo com a escola major João Pereira de Itajubá definimos o atendimento do major para o ano de 2021 tudo através do mito através da videoconferência é fantástico nós temos que é utilizar as tecnologias professor Wagner é para encerrar tem aqui questão chegando do do internauta ele pergunta como ficam as crianças do primeiro ano primeiro ano do ensino fundamental anos iniciais que está sob a responsabilidade das redes municipais nós aqui na nossa regional não temos nenhuma escola minto em Itajubá nós eh municipalizamos a Rafael Magalhães mas nós temos pouquíssimas turmas algumas em Brasópolis e me parece que Carmo de Minas eu acho que são esses dois municípios que nós temos acho que Maria não Carmo Carmo de Minas e Virgínia Virgínia nós temos também na Serra Verde então são três municípios que nós temos anos iniciais como ficam esses alunos gente eu também estou nesse processo da forma como nós estamos trabalhando a alfabetização à distância através das plataformas através de um trabalho que a rede municipal vem fazendo e muito bem feito é assim que vai ficar por enquanto é assim que nós vamos dar continuidade ou seja sem aula presencial também por enquanto é o que define o TJ não é isso aí meu caro professor Wagner muito obrigado por ter vindo nosso programa por ter dado esses esclarecimentos sucesso né boa sorte né que esse processo continue de evolução tecnológica aí beneficiando a educação continue avançando e ajudando a todos nós e vamos aí eu conto sempre com a sua presença para passarmos informações relevantes ao a nossa ao ouvinte do da panorama o nosso internauta muito obrigado Otávio vou abrir um parênteses aqui pois não parabenizar a todos os servidores públicos funcionários públicos de qualquer esfera federal estadual ou municipal colegas de trabalho gostaria de parabenizá-los eles têm uma missão fantástica cuidar da coisa pública às vezes mal interpretados mas sabemos o quão é o quanto eles têm um carinho pela coisa pública e para tornar essa sociedade cada vez melhor funcionários públicos os parabéns do superintendente ensino que Deus continue dando a vocês essa alegria de ser servidor como a própria palavra diz servidor aquele que serve o público em geral um abraço a vocês obrigado Otávio fiquem todos com Deus e até o próximo programa Otávio estou as ordens demorei um tempinho para vir mas em curto espaço de tempo já vim duas vezes está bem professor então faço das suas as minhas palavras cumprimentando os servidores públicos parabéns professor obrigado Wagner que é um servidor público exemplar e e no seu nome eu parabenizo a todos mais uma vez muito obrigado e até breve um abraço esse é o professor Wagner Alexandre o superintendente da superintendência regional de ensino aqui de Itajubá da nossa região participando do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama um abraço um abraço